tótem, fotocélula, fotocélula, tótem, fechamento do portão, vou passar em frente da fotocélula e vai reverter vai acionar com 30 segundos, vou dar um toque aqui, na frente da fotocélula, o portão reverteu e aqui tem o tótem, o motorista chega, se identifica, aperta no chamar, vai de dentro do posto, abre e a câmera fica filmando o artista aqui também, aqui fora, tem a câmera, tem o tótem aqui, se chama e também a câmera filmando, super segurança no Poço Texas, portão fechando, uma rapidez o portão show de bola, abrindo a distância de 10 metros e aí